O Haddad tem um compromisso com a agenda que vem sendo construída há muitos anos pelo PT, pelos seus aliados mais próximos e o programa de governo, que foi responsabilidade dele, a pedida do Lula foi ele que se encarregou de redigir o plano de governo. É um plano moderno, é um plano que reconhece as coisas que não foram feitas nos anos de administrações do PT, que se propõe a fazer coisas novas que não estavam ainda, enfim, não estiveram com o destaque necessário. Então é um programa que é fácil de conhecer, está disponível na internet e de uma forma geral, os seus eixos principais são duas noções de soberania, a soberania nacional e a soberania das pessoas, a soberania popular. O Haddad dá muita ênfase a esse conceito e são duas coisas inversas ao que o Bolsonaro propõe, apesar de ser um militar onde tradicionalmente o nacionalismo é muito importante, a proposta de governo e as pessoas que cercam o Bolsonaro são completamente antinacionalistas, são francamente entreguistas, isso que o Temer fez em matéria de entreguismo é café pequeno em comparação com o que faria um governo do Bolsonaro. Então a soberania nacional é uma dimensão muito importante do Haddad e a soberania popular, através de medidas que encorajam a participação, que dêem direitos, aumentem o nível de escolaridade, de acesso a condições dignas de saúde. Eu acho que também nesse segundo aspecto é exatamente o inverso do que o Bolsonaro propõe, o Bolsonaro quer acabar com os direitos, quer acabar com os direitos mais comuns, que já fazem parte do repertório de expectativas da população brasileira há 50, 60 anos, como por exemplo o 13º salário. Discutir o 13º salário a essa altura é um contrassenso num país que tem um fluxo de renda para o consumo desse tamaninho. Parece que o Bolsonaro não quer que as pessoas tenham sequer dinheiro para comprar um presente de Natal, que normalmente é para isso que o 13º serve.